Oi meus amores, no vídeo de hoje vamos contar aqui uma notícia muito boa pra dar pra vocês um sonho realizado Que a gente ainda vai realizar na verdade A gente comprou nossas passagens de avião pra viajar pra fora do Brasil, pra onde ali? O Chile, mano! Vocês tem noção que a gente vai pro Chile? Vamos para o Chile, é o nosso sonho ir pro Chile, eu sei que tem Estados Unidos, tem Paris, tem um monte de países aí legais Mas o nosso sonho mesmo era ir pro Chile, tipo assim, nossa primeira viagem internacional, sabe? É pro Chile, e a gente vai na época de neve, então vamos conhecer a neve, né? Vamos conhecer a neve, cair de boca na neve, meter o louco, brincar, jogar Cair de boca na neve também não, né? Vamos lá, a gente falou que vai logo dar um mergulho na neve assim, ó, ficar nadando lá Vou ficar deitada lá na neve, tirar várias fotos Assim, gente, a nossa viagem tá um pouquinho longe ainda, mas a gente já vai comprar nossas malas Ah, outra coisa, vocês lembram que eu tinha uma mala rosa e eu, ele tinha uma preta? Então, a irmã dele levou a mala dele, né? Ela tava sem mala É, ele deu a mala dele pra ela, tá? Pra ela ir pra Macapá, voltar pra Macapá Aquelas visitas, vocês lembram, né? E a minha, eu aproveitei e dei a minha pra minha irmã também Que a minha irmã, ela vive indo pra acampamento de igreja Encontro de igreja, e ela não tinha mala, ela tinha que usar mochila Ela pedia a minha emprestada, então eu dei logo a minha pra ela, minha rosinha Eu vou comprar uma branca, que eu acho que branca combina com tudo, né, Eli? Com gelo, com a tua roupa, com paz Não, é, porque a mala branca combina com vários looks, eu quero comprar vários looks na China depois pra mim Já ir, né, me planejando pra essa viagem tão importante, gente Tá um pouco longe, daqui a alguns meses, não vou dizer a data, porque sei lá Mas enfim, vamos comprar nossa mala hoje Eu quero comprar a minha branca Ah não, ele é só eu que vou comprar, né? É, tá tão bom Como são canais diferentes, eu tenho meu canal e ele tem um dele Ele não vai comprar o dele hoje, porque ele vai gravar, ele comprando a mala dele pro canal dele Infelizmente, infelizmente é assim, né, gente? Eu tenho meu canal, eu tenho que gravar meu conteúdo E ele tem que gravar o vídeo dele, então depois ele vai comprar a mala dele Enfim, vamos lá pra feira dos importados E olha o que eu comprei aqui pro meu carro, gente Porque eu tinha tirado o que tava ali Eu até manchei ali, tá vendo ali o vidro? Uhum, vem aqui, ó Manchei, gente, eu devo ter que tirar aquilo Enfim, comprei um louco pra eu poder ficar gravando assim, pra eu ver GPS E é isso, eu vou colocar aqui agora no carro Eu comprei ontem, isso aqui foi R$45,00 Tá lá lá no feirão que a gente foi Ele é assim, ó A moça disse que esse aqui é o melhor, tomara que seja, né? E tu sabe qual é isso aqui? É só grudar na coisa e Colocar o negocinho que ela falou Já tá com a cola aqui? É Já certeza? Ah, isso aqui tem que levantar, ó Cadê? Pra dar pressão Deixa eu ver aqui Isso, tá levantada já Aí depois eu só fecho Tá Onde que eu coloco, aqui? Não, tem que colocar no vidro Esse daí é pro vidro Não caiu no vidro Mas esse é pro vidro Esse não é Eu não coloco, pode ser no plástico, eu lembro Então pronto, tenta no plástico Vê se vai dar no plástico Porque eu não sei se... Me empresta o teu celular, papai Pra não ver se vai caber aqui o teu celular Eu só quero cair Rapidão Eu tenho que ver se vai caber, né? Vai que eu coloco e não cabe ali o seu celular Tipo, ele em pé Quando eu vejo GPS Se eu colocar, tipo, aqui mesmo Aqui na frente É, vê se vai, vê se dá Vê se vai grudar aí Aí fecha o negocinho E vê se vai dar certo Fechou? Tem que fechar lá Fecha isso daí Vê se vai ficar Ficou? Rapaz, acho que ficou No botão foi que ficou Olha só Ficou, véi Eu vou ver aqui a câmera Caraca, ficou Que massa, mano Cadê a câmera? Gostei, véi Aqui, ó Ah, aqui não sei o que lá Aqui não sei o que lá Oxe, não tá aí na câmera frontal Botou na traseira Mas é que não tá aí na câmera frontal Agora foi Ah, aqui não sei o que lá Não sei o que lá Ah, gente, no vídeo de hoje Não sei o que, não sei o que, não sei o que Não sei o que lá Não sei o que lá Ficou bem feito Ficou top Deixa aqui mesmo na frente Fica grudada aí mesmo Vai ficar massa Tá feio, tá feio Né? Tá igual uma sirene de polícia Mas tá bom Ah, não Olha aí Tá bom Não, ficou top Tá bom, hein Mas e quando for tirar minhas fotos A estética Daqui do painel Aí tu vai ter que desgrudar E grudar em outro lugar Porque pra desgrudar É só levantar aqui, ó Que ela falou Não, não tira, não tira Aí desgruda Aqui dá pressão e gruda Ah, então tu só faz isso E se eu colocasse aqui no helen Não ia ter como, né? Porque o celular não fica Ó, o celular não fica aqui É, só se tu grudasse ele aí Aí ele ia ficar aí Acho que é melhor lá no canto, né? Tenta colocar lá então Tu tem que testar ele em pé E ele virado Pra ver se não vai atrapalhar Não, o virado não atrapalhou Ó, então pronto Só coloca aí agora Pronto Vixe Não tá grudando mais aí Ah não, meu Deus Por favor Pera aí Tenta lá de novo no retinho É porque Não, tu tá colocando na torta Tem que colocar no reto, gente Senão não gruda Aí não tem nenhuma parte reta Aí tá tortinho Aqui Tem que ser igual assim, ó Retinho, ó Pra poder grudar Tem que ser plano Aí acho que vai Vai, tem que ser no plano Foi? Não Curta ainda Aqui é onde ele fica Ele tem que ficar Bem coladinho Aqui, olha Reto Aqui pega Tu quer colocar onde? Aqui ou aqui? Deixa naquele lugar mesmo Onde nós tínhamos colocado Aqui, né? Deixa aqui E pronto Aqui fica Porque é reto Tem que ser reto Não deixa assim mesmo Vai É, ficou bom, hein? Gente, consegui colocar Até que enfim Vamos lá agora, né? A gente tá indo Para a Feira dos Importados Lá é uma feirona Que eu sempre gravo aqui Pro canal A gente indo pra lá Porque ela é muito bom Primeiro eu vou colocar Aqui o cinto Isso aqui me ajuda Tanto esse negócio rosa Porque o cinto Ele fica meio que Cortando aqui Tipo me agoniando E aí eu coloco aqui, ó E aí tipo Não agonia, entendeu? Vou colocar aqui meu óculos Ou ele vai agora editar nele É, editando aqui pra sempre Eu não tenho como mostrar ele Mas ele vai editar no notebook dele Porque não deu tempo De ele editar ontem Nem hoje Que ele já tá indo comigo Me ajudar Então enquanto ele tá indo lá Me fazer companhia Me ajudar Ele vai editando aqui no notebook E é isso A gente partiu Já falei demais Chegamos e estacionei aqui Meu carro tá bem sujinho Eu tenho que colocar pra lavar Depois Enfim A gente vai indo Porque a feira do Impostrada Mais lá na frente Só que lá não tinha vaga Pra estacionar Eu estacionei bem longe mesmo Mas aí eu venho andando Fazer ele Né, Eli? Foi? Conseguiu editar? Ainda não Tem 80% Enfim Quase lá Eu acho que vou ter que voltar A dirigir na volta Enquanto ele termina de editar Que é um ajudando o outro Tipo Eu vou ajudar ele Pra ele poder editar logo E ele tá vindo aqui comigo Me fazer companhia Enfim Gente, aquela loja Ele é muito boa Tipo Toda essa loja aqui Que tem enxovais Da maçãzinha Eu gosto de comprar coisa de casa E um dia você vê Eu e o Eli na rua Trate de se falar com a gente Pois é Não tenha vergonha É verdade Eu gosto gente Quando as pessoas Param a gente Pra te falar Quando você demonstra o carinho Com a gente Você é muito topo E tem muita gente Que vem aqui A gente já chega no Instagram Ah, vi vocês hoje em tal lugar Mas fiquei com vergonha É, verdade E não fala Tem que falar É a mano Nós não morde não É, nós não morde não Nós não morde não Nós não morde igual a vocês É, uai Nós somos legais Nossos vídeos flop Igual de vocês também Às vezes sobe Às vezes flop É normal É normal Essa aqui é a entrada Da feira dos importados Aí ela tem pra cá Tem pra lá Tem reto Tem lá Tem lá Então aqui é muito grande Aqui começa Com a parcelaria E é isso Aqui tem muitos blocos Muitas lojas Gente, você fica doido Aqui Aqui é só o centro, né Aí tem esses corredorzinhos Aqui, ó Você vai pros lados Oi, oi Você vai aqui pros lados Aqui, ó E tem reto Ó, aqui tem loja de mala Só que tem mais Gente, eu já me perdido ali Ah, ele tá aí no nível 1 Vocês lembram que quando a gente foi pra praia pela primeira vez Ele queimou o celular dele na praia Ele tá até, eu acho que o celular dele quebrado Ele tá tentando arrumar o antigo celular dele, né Que é o iPhone 14 Pro Max Queimou dentro da água da praia E tipo assim, nossa primeira vez, né Nós não sabíamos que ia queimar e tal Mais uma loja aqui de mala Ai, eu queria um assim, ó Tipo, de 10kg branca Só que eu quero uma loja só de mala Não de mochila, entendeu Só, tipo, só de mala Vamos procurar aqui Eu achei a loja aqui que é de mala Vamos entrar aqui nela agora Aquele lá que é o chinês Ele é o dono Eu queria uma mala de 10kg, sabe Olha, gente, tamanhozinho dessas malas Essas daqui, acho que de 5kg, não sei Enfim É que eu sei que as malas são muito baratas As malas dos chineses Então eu vou E a qualidade também é muito boa Eu não vejo muita diferença, não Enfim, vou entrar aqui Mas o chinês saiu Daqui a boca ele volta Gente, aqui não tem mala de 10kg branca Que eu tava procurando A moça disse que tá em falta Tá em falta ali Vão ter que ir em outras Mas, ó Não, mas eu queria branca Vou pegar colorida pra quê? É verdade Se eu vier atrás de uma branca, né? É, porque é baratinho, né? É baratinho 150, 200, 300 Eu comprei de 400 no shopping a minha Não, foi 400 ou foi 600? Foi 500 e pouco, mano É, foi 500 reais Tá no YouTube Ó, aqui tem mala Vou procurar aqui Se tem mala de 10kg branca Olha só o valor 10kg, 150, gente Tá vendo a diferença? Sim, mano Sendo que Nossa, é de 10kg essa aí? É, 10kg Rapaz Aqui também não tem mala de 10kg branca Vamos ter que procurar outra Eli? Eli? Olha esse cabelinho dele, meu amor Eita cabelinho Ele achou o cara Branquinho, olha Deixa eu ver aqui, gente A mala Ele achou aqui a mala branca De 10kg Na mesma lado que eu tava Que eu falei que a gente tem Olha o dinheiro Olha o dinheiro Esse aqui tá 150 Ele faz pro 140 Tá boa, né? Boa É, duas divisões Tipo, tudo de frio Porque lá, como é neve Tem que botar longe E tem tudo de frio A gente pegou o pacote De mala de 10kg Porque a mala Maior Tela grandona É muito caro Ia ser 700 reais a mais No pacote Aí eu preferi economizar Enfim 140 É bom não pesquisar mais, né Eli? É Mas pede pelo segurança pra tu Gente, então Eu falei pro moço Que o preço tá muito bom Mas eu vou dar mais voltas Pra mim ver, né? Tipo Pra mim olhar em várias lojas Porque vai que, né? Eu acho mais barato Eu acho mais bonita Mas eu já sou cliente de lá Ele lembra de mim Diz que comprou uma carteira Há muito tempo atrás E eu realmente comprei a carteira lá E ele lembra do meu rosto Falou que eu sou da do TikTok Mas enfim, né? Vou dar mais umas voltas aqui Tem muita loja de mala Muita loja mesmo Tá bom Ó, acabei de achar outra loja aqui De bolsas Só não tô vendo a mala Ó, aqui tem mala também É bom a gente pesquisar, né? Nossa, gente É uma loja de bolsas Vou ver se tá aqui Se tem mala branca Ah, não Acho que aqui não vai ter, não Tá bom Vou perguntar, né? Aqui não tem branca Mas ela achou uma lá, ó Essa é a Bini, tá vendo? Ela tá pegando Eu vou ver essa aqui Porque é quase branca, né? Tá, acho que é essa aqui Ou é a outra? Eu acho que Quanto tá essa aí? Você faz cinco, né? Esse aí tá mais bonito Eu também achei O banco porque ela combina com tudo, né? Porque ela não é branca Esse é o afinal de você Eu decidi que eu vou levar essa aqui Ela não é branca, branca Mas ela é tipo um branco, entendeu? Ela é tipo um bege Ela combina com mais coisas Ela é mala de 10 quilos Tá? Essa mala aqui Ela leva dentro do avião Entendeu? E é isso, gente Comprei a mala, gente Vocês estão vendo a cor dela Que tipo Esse aqui é o meu branco, né? Olha só É bem parecido O branco com o branco Ele é tipo Eu não sei dizer a cor É tipo um branco Mais fechado É meio um branco É bom que não é aquele branco Branco porque suja muito Gostei muito E ela fez por 140 Mesmo do valor da outra Tipo Eu tava na loja lá da frente O moço disse que era 140 Vocês lembram daquela branca, né? E essa aqui era 145 Falei Nossa, você faz por 140? Aí ela disse que faz Aí eu conchei 140 Tá, é mais em conta, né? Do que no shopping É bem mais em conta Cara, no shopping é 400 reais É, 499 500 contos no shopping Então só mais em conta Aproveitar que eu já tô aqui Eu vou ver se eu encontro umas toucas Vou deixar a inspiração pra vocês aí Vou deixar algumas inspirações pra vocês Porque eu tô falando de novo Que o cara tá falando Bem em cima do vídeo É, de nada É, a minha inspiração Tipo de touca vermelha Pra eu tirar foto lá no estilo É tipo assim, gente Ó, a touca vermelha Eu tava vendo o vídeo do YouTube Nessa mulher aqui, né? Que ela tava falando os valores lá Dos kits de roupas lá Porque tem que ter kit de Tipo kit de aluguel de roupas De neve, né? Enfim Ela tava falando Aí eu vou pegar a inspiração Essa touquinha dela Touquinha pro ali Ele vai gravar tudo pro canal dele, né, Li? Eu vou comprar Eu vou comprar só os meus agora É bom que depois ele compra Olha aonde a gente vai assim, ó Só neve, neve, entendeu? Aí eu quero comprar várias coisinhas legais Tipo roupa de frio Touca E é isso, né, Li? É isso aí Vamos andar aqui A Bromitec aqui é bem grande E procurar uma loja só de frio aqui Que é legal pra fazer compra de produtinhos também, ó Tem vários shampoos ali da Eudora Que eu tô vendo Loja de brinquedo Pra quem quer dar presente Eu sempre mostrei pra vocês, né, gente? Vocês já estão acostumados, ó Loja de brinquedo Eu tô procurando loja de roupa de frio Essas coisas Porque eu já tô Já quero aproveitar bastante, ó Pro loja de iPhone Aqui é o que mais tem É loja de iPhone Se tu quer comprar iPhone Macbook Ó, loja de... É Não, não é de frio É roupa de homem, né, Li? Ah, isso aqui é frio, ó Olha que apeludinho Mas isso é pra ti, hein, amor Pra mim não dá Só tem roupa de homem aqui? Assim, qual é a coisa? Tô brincando Ó, loja de sapato É bom, né, comprar sapatos aqui Esses sapatos aqui são... Enfim, enfim Olha que legal Personalize sua ideia aqui Tipo, colocar na caneca uma foto minha Muito top Essas coisas Legal, legal Gente, ó, me ajuda, gente As meninas pira aqui, ó Só make, make, make Coisa de meninas Cara, que tem muita loja de maquiagem Você fica doida aqui nessas lojas, gente Sério Eu tava andando Aí essa moça aqui de azul Me parou Falou Antes que comprei minha mala E por fã Eu falei pra ela Comprei de 140 Bem aqui nesse sempre Nós rodou, rodou E nós achamos a loja Aí nós achamos essa aqui Ah, tá comprando outra também Aí eu trouxe ela aqui Pra gente comprar Pra mim acompanhar ela Ela comprar Ela tá comprando a loja cinza Igualzinha a minha A mesma marca Só que ela que tá comprando a cinza E é isso O moço falou Que no reto aqui Tem umas lojas de meia De touca, de luva De coisa de frio, né Vamos ver se tem Ele pegou minha mala pra andar Gente, que legal Ah, lojinha de meia aqui ali De meia Mas aqui só tem meia Mas aqui só tem meia Não tem luva Essas coisas de frio, né Eu queria buzo de frio Eu acho que vai achar mesmo Nossa, gente Que lindo esses negócios de casa Gente, olha que lindo Gente, imagina esse vaso Em cima lá Daquele vidrinho Que fica na sala Sabe Aquele vidrinho de vidro É mesmo assim Que fica no meio da sala Imagina esse aqui Mas deve ser caro, né Nossa, isso aqui Lá no meu quarto Essa ratazona No meu quarto Escalando Nossa, tem muita coisa legal Tá deixando no quarto Meu Deus Eu não E aí eu quero comprar alguma coisa Esse cachorrinho, velho Mas deve ser caro, né Caralho, esse aqui Se espreguiçando pra sempre Ó, esse aqui Se espreguiçando Cantou Nossa, é muito top Cara Esses bichos Esse aqui Imagina lá em cima Lá do meu Coisa lá do quarto Dourado Gente, tô apaixonada Nessa loja aqui De coisa de casa, velho Eu queria uma plantinha artificial Porque planta de verdade Tem que ficar cuidando E às vezes eu esqueço de colocar água Olha a cara ali Pra deixar logo pra eu tomar da sala O que vocês acham? Aí tem esse vasinho aqui também Que eu achei lindo Tem esse aqui Pra colocar lá no meu quarto Fiz escalando Nossa, tem tanta coisa Tem esse aqui, ó Tem mais coisa pra cá, ó Que eu gostei, né Eu gostei desse aqui Desse tigre Tem muita coisa legal, velho Sério Ó, gente Coisa assim, ó Eu tô vendo uma aqui Segura aquele Tá bom Estamos saindo agora Aqui da Feira dos Importados Tá um solzinho Uma linha comprada A gente pediu um choripã Que é tipo pão com linguiça e queijo E tomate, é uma delícia Gente, tô toda feia já, olha Anquei minhas unhas Enfim, tô indo lá pro carro Se pegar lá no carro Falar mais com vocês Comprei a mala Vou deixar aqui no carro agora Gente, agora é 4h30 Eu tô querendo ir lá E ir lá na Feira dos Goiangos Que é mais só roupa lá, sabe Eu quero ver se lá Encontro roupa de frio Meia, touca É, luva, né Alguns looks de frio Mas acho que não vou encontrar não Mas eu vou Eu vou passar lá Agora é 4h Vai dar 5h Lá fecha 6h Mas vamos dar um jeito, né De lá Chegamos aqui, gente Na Feira dos Goianos É uma feira só de roupa Tem uma loja de roupa Do lado da outra, né Muitas roupas E agora vamos ver Que as roupas pra gente Eu levo casa É Vai que eu acho Que roupa legal, né Tipo de frio Eu acho meio difícil, né Porque não tem muita roupa de frio Aqui, acho que é mais na Shein Mas se eu for comprar na Shein Depois eu mostro pra vocês também Enfim Vamos lá, né, gente Olha só, gente Olha o tanto de loja Que tem aqui, ó Peraí Tem mais que tá pra baixo, né Então vamos entrar aqui agora Só loja de roupa, véi Tipo assim Tem muita roupa baratinha aqui, sabe Mas eu quero ver As roupinhas de Tipo de blusa de frio Essas coisas Pra vocês verem Aqui, gente Como é que é É muita loja Uma do lado da outra Só que já tá fechando, né Porque eles fecham 6h Agora é 5h20 5h30 Agora Ah, vai dar certo Eu vou casar aqui Gente, uso manequim Como rosto Gente do céu Vem Não, gente não, moço Obrigada Obrigada Fala legal Obrigada Vocês verem o quanto Que vai ser difícil De ir pra mim achar Essas roupas de frio, né Olha o shortinho Combinado Que fofo Pra criança também As malas Até que tem mala, gente Todo lugar que tem mala Essa mala Que acho que é de 5kg Ou é 9 Oi, moça Tudo bem É, gente Vamos andar aqui, né Nossa Que tem muita coisa Vai aí Tchau 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 Se inscreva no canal. Não tô vendo nada aqui de roupa de frio até agora. É só roupa assim, mas tá calor, né? Shortinho, saia. Gente, mas tá difícil. Mas bora, bora andar, bora andar. Pessoal gravando igual uma doida. O pessoal fica assim pra mim, ó. É porque eu enchi com o braço, fico gravando, é porque eu não sou louca. Eu não sou louca, eu sou blogueira. Eu sou youtuber. Vamos entrar nesse corretor aqui, né? O Elick deu a ideia de entrar. Mas tá tudo fechando já, gente. Fechando. Aí eu compliquei, sabe? Tudo fechando. Só vestido. Gente, o que eu faço? Porque eu tô muito preocupada. Qual a ideia de vocês? Comente aí. Onde que eu posso achar essas roupas de frio? Assim, no shopping, na CA, na RENEM. Me deem dicas aí. Sério que eu tô perdida. A festa, a casamento aqui tem muitas coisas, gente. Pra quem mora em Brasília, eu super indico, vem aqui. Aí tu vai entrar na loja, menino? Tudo bom? É nem? É. Pra entrar na loja. Aqui tem muita coisa. Tipo assim, pra todos os gostos, ó. E aí, brother? Tudo bom? É, o Elick entra na loja, meu Deus. Pra vocês verem como é que é mais ou menos. Nossa, eu tô perdida já. Onde é que eu tô? Onde é que nós estamos? É tipo assim que eu só procuro, gente. Esse aqui tá ideal pra viajar. Imagina esse aqui com um topzinho assim. Ou não, esse aqui. Esse topzinho que tá perfeitinho. Só que isso aqui marca, viu, gente? As tetas. Mas eu vou olhar. Ela disse que ia mostrar várias cores. Eu vou ver. Olha aqui, gente. Olha como é que é. Que linda. Tá quanto é uma pretinha? Essa daí? Ela tá 330. Gente, tem essa aqui. Imagina eu usando um desse aqui com uma leg preta e uma botinha. Essa blusa aqui, ela é assim por dentro. Ela é branca. Mas eu tô preferindo a begezinha que tá ali com eles. E aí eu quero comprar uma leg... Não, já tem uma leg preta. Eu quero só comprar uma botinha mesmo. Mas olha só, gente. Pra viagem pra neve. Vai tirar várias fotinhas na rua lá do Chile. Tá vendo? E lá vai ter aluguel de roupas, de frio. Mas é pra ficar na neve. Esse aqui é pra mim ser meu mesmo. Pra eu andar nas ruas e nos restaurantes. Ficar no hotel. Ó, tem essa opção. Vocês vão escolher aí nos comentários. Tudo bem que eu já vou comprar. Mas comente aí. Essa é a primeira opção. Agora eu vou vestir a segunda. Gente, essa aqui tá surreal de linda, né? E ela pode usar dos dois lados. Tipo, se eu quiser usar esse lado aqui. E esse lado pra dentro. Vocês preferem essa segunda opção? Ou a primeira opção? A rosinha ou a branca? Acho que eu vou levar essa aqui. Tá 330, mas a moça vai fazer um desconto ali pra mim. Assim, gente. Eu gostei tanto. Tá vendo? Tão lindo, né? Tá combinando muito comigo essa aqui, ó. Olha. Acho que eu vou levar essa aqui. É, gente. Eu vou levar essa aqui mesmo. A qualidade dela tá muito boa. Só valeu que tá bem, né? Ah, é, pô. Mas é isso. Já comprei aqui a minha blusa. Chegar em casa eu mostro mais com detalhes. A blusa, a mala. Agora eu vou ver aqui umas botinhas. Eu quero usar tipo um look assim. Essa é a blusa com leg preto e uma botinha branca. Eu vou tentar achar uma botinha branca, sabe? Olha só. Tipo botinha assim com leg e essa blusa. Só agora vocês estão entendendo, né, gente? Não de Jesus. Mas a gente vai andar mais. O negócio tá tudo fechando já, ó. Tá tudo fechando. Gente, olha as botinhas que eu tô querendo. É tipo assim ali, ó. Ó, tipo assim. Tá vendo? Pra usar com o bicho lá. A blusa. Olha essa. Só que eu não quero com grito. Eu quero mais detalhinhozinho. Tá vendo? Mas aí eu vou ver aqui. Vou escolher um. Ó, ótimo. E era nessa loja que eu tava querendo vir. Ó, mais botas aqui. Ó, que vai combinar. Botinha. Só que essa aqui é salto. Eu não quero muito salto. Eu quero mais fechado. Deixa eu ver. Aqui, gente. É tipo assim. Ai, não sei. Ele me ajuda. Olha essa que linda. Olha, tem até o pampantuzinho aqui. Pampantuzinho é o nome que eu tô falando. Olha só. Eu vou pegar as coisas que eu gostei. Essa aqui. Gostei dessa. Eu acho que essa aqui tá perfeita. Que vai combinar. Tem o número 38, moço? 38? Tem essa? É. E tem como é se experimentar ou não? Tem sim. Gente, eu peguei essa botinha aqui. Nossa, bem grande, né? Tá topa. Ela tá bonita. Tá bem grande. Sim. 38. Eu vou ver. Pra usar, pode ser a roupinha aí, ó. Tá bom. Pera. Aí tem que amarrar aqui. Caraca, ela é linda, velho. Isso aqui é um pouquinho caro também. Não é mentira. Mas... Não é mentira. Não é mentira. Ó. Já tá bom. Tô. E aí Mano, aquele lá é o 37 Esse daí é o 37 E esse aqui é o 38 Eu acho que tá de boa O 37 tá bom? Tá mais suave o 37 Tá de boa Acho que o 37 37, é Mas tu não tá apertado no teu pé não? Não, até que tá de boa Eu tenho o 37 Tá muito folgado, né? Eu já acho um pouco folgado É, não dá pra ver daqui mesmo Tá bem folgado, ó E aí, decidiu? Quanto ano eu vou levar? 37, gente O 38 eu tô achando um pouco folgado Olha só, gente Pra vocês verem o tanto de botinhas que tem aqui Que legal Tem assim também Mas depois eu vejo de comprar mais, né? Aí eu vou ter que comprar no sol pra ele ter Olha essa que linda, véi Olha isso ali Essa tá perfeita, véi Pra usar com, sei lá, uma jaquetinha preta Já está escurecendo aqui Já é 6 horas, eu acho Deixa eu ver aqui a hora 6h19, estamos indo pra casa Agora eu vou dirigir Ó, o nosso bucho ali Tá aqui que ele vai editar Enfim, gente Comprei aqui, ó Da moleca A botinha Chegar em casa eu mostro com mais detalhe, tá? A botinha E também a A blusa de frio, tá? Agora eu vou Pra casa Bom, gente Cheguei em casa O Elis tá ali editando, ó Ali na sala Elis Elis Dá um salve Tá ali editando Coloquei roupa pra bater Daqui a pouco vamos pra academia E, gente Vou mostrar agora o que eu comprei pra vocês O meu quarto, como vocês já viram Está assim Troquei a coxina Eu coloquei essa coxina aqui Coloquei a da sala aqui E a do quarto lá Entendeu? Aí eu coloquei ali o lençol pra secar Porque tava batendo no salzinho Enfim, gente Vou mostrar aqui o que eu comprei Vamos lá, né? Primeiramente a Mara Como vocês já viram Nossa, eu tô apaixonada nessa cor dela Eu vou pegar a da ring light Bom, gente Vamos lá Coloquei ele aqui no tripé Tô com Shortinho de casa mesmo Quando eu tirar aquela sala Tava apertando Gente, eu tô apaixonada Na cor dessa mala, gente Olha só ela Que linda Nossa, tô muito feliz Como eu falei pra vocês Eu dei a minha pra minha irmã E eu tô muito feliz por isso também Porque ela não tinha mala, né? Mas, gente Eu só não sei se ela é de 10 quilos Porque eu falei assim Moça, tem mala de 10 quilos? Ó, eu tô tirando aqui o Nomezinho Plásticozinho E a moça falou que tinha Só não tinha branco Ela me mostrou essa cor Que meio que tipo É tipo um branco mais fechado Sabe? Eu gostei muito Demais dessa cor Tô tirando aqui esses Plásticozinho Tô jogando aqui no canto Depois vou ligar fora Aqui também Será que tem algum Algum papel na vida escrito? Tipo assim Que a mala é de 10 quilos? Não tô vendo na vida escrito Eu espero Tomara Deus Que caiba Que eu acabei tudo nessa mala Por quê, gente? Como é roupa de frio Que nem que nem vocês viram A blusa que eu comprei, né? Daqui a pouco eu vou abrir ela pra vocês Assim, são roupas grossas E a mala é pequena E eu não peguei a mala grande Porque era 700 reais a mais Lá na passagem Eu pesquisei, tá? Quando eu fui comprar Minha passagem de avião Era 700 reais a mais Pra você pegar, tipo A bagagem pra despachar Então eu prefiro pegar Uma mala de 10 quilos Essa aqui vai no avião comigo Eu coloco assim Na parte de cima do avião Entendeu? Olha só o tamanho dela Tá vendo? Eu não sei, véi Só que não tem nada escrito Aqui de 10 quilos Sei lá, não tem nada escrito Só que tá falando Que a do que vai da China Só isso Mas Depois eu vou Eu vou comparar Essa mala aqui Com a minha Com a da minha irmã Na verdade Vou do lado da outra Pra ver se Se é igual Se é de 10 quilos Eu tô achando muito pequena Mas enfim, gente Foi 140 Achei barato Bem em conta Isso aqui no shopping É 500 reais Juro pra vocês A qualidade Isso é o que? Gente, eu não acho Que é por causa da qualidade A qualidade pra mim É toda a mesma coisa Pra mim é Não sei, véi Tem algumas coisas que mudam Tem algumas coisas que não Mas, ó E é isso Agora vamos abrir aqui A minha Minha blusa de frio Que eu comprei Pra tirar foto lá Eu achei ela muito linda E o legal dela É que você pode usar ela Do lado Gente, eu só achei caro, viu? Foi salgada essa blusa aqui Vocês já sabem do valor, né? Dela Que eu já botei pra vocês Enfim, né? A gente não tem nem o que fazer Pera aí Olha só, gente Olha só ela Eu vou mostrar Só essa parte aqui de baixo mesmo Como vocês já viram Ela você pode usar Desse lado aqui Eu vou até colocar a minha leg E a bota Pra ver como é que vai ficar Ó E eu vou comprar na Shein Uma blusa térmica Que ela vem até aqui Vou deixar a fotinha pra vocês, tá? Dessa blusa térmica Vou comprar ela Vou comprar várias coisinhas na Shein Enfim, ela pode usar assim Ela é a coisinha mais linda Eu achei E você pode usar ela assim, ó Ao lado, do outro lado, né? No caso Do dois lados E pode tirar o capuz também O capuz é retirado Vai que a pessoa não quer usar capuz, né? Ó, e pode usar ela assim Por isso que Ela é um pouquinho cara E também ela é muito quentinha A qualidade dela Os pelinhos É muito top, ela Enfim, gente É isso Ai, gente Eu amei Meu Deus Tô muito apaixonada Bom, gente Vamos lá Vou pegar aqui pra vocês agora A bota Pra gente ver, né? Eu vou colocar logo Um lookzinho aqui Pra vocês verem Como é que vai ficar mais ou menos, tá? Tipo assim Com a leg preta Esse aqui E a botinha Ó A bota Ela é bem parecida Até com o tom Vai combinar super Será que ele pegou certo? 37 Olha só ela Pra vocês verem Eu tenho um pesão mesmo Eu calço 38, gente 37, 38 Mas eu peguei 37 Tem sapatos Que às vezes fica apertado No 38 Eu pego 37 É que fica folgado No 38 Eu pego 37 Que fica ideal, entendeu? Olha só ela Da moleca Tá vendo? E é isso, gente Ela é muito linda E vai super combinar Com a jaquetinha Olha só Um do lado do outro Gente, acertei muito Olha esse aqui Um do lado do outro Como é que vai combinar? Nossa, eu vou até lançar Por ali Gente, agora eu vou montar Aqui já com o lookzinho pronto Eu tenho esse aqui também Que uma vez eu comprei no shopping Eu acho que dá pra montar Algum lookzinho com ele também, né? Ele é preto, básico Tenho esse aqui Que ele é bem bonitinho também, gente Ó, pra levar Pra montar alguns lookzinhos Botar uma touca, né? É isso Gente, coloquei aqui esse lookzinho Só pra me mostrar pra vocês Como é que vai ficar mais ou menos Eu tô vendo com a touca Ou sem a touca Eu não sei, gente Eu acho que esse aqui Vai ser o look de ir pro aeroporto Sabia? Só que sem ser essa blusinha Eu vou comprar aquela blusinha Que eu falei pra vocês Que ela vai cobrir tudo aqui, ó Tá vendo? Até porque o no avião É muito frio, né? Ó, eu tirei a touquinha A touquinha preta Ai, fica assim, gente, ó A blusa Ai, pera, gente Ó, a blusinha Tá vendo? A leg preta A bota Bem lindinha Nossa, a bota tá combinando muito com isso aqui, gente Meu Deus Enfim Cria mala Tá uma bagunha isso aqui Tô com a bonita Isso aqui, pera Eu vou jogar fora isso aqui Gente, com a touquinha Combinou demais com a leg Com a touquinha Sério, ó Tá combinando muito com a leg Quase que saiu neve, né? Mas, gente Tá tão legal, gente Tô, mano Meu Deus Olha que eu nem tô Gente, minha viagem daqui meses Entendeu? Daqui meses Mas mesmo assim passa rápido Então eu já quero deixar tudo organizado Os meus looks tudo bonitinho Entendeu? Pra tirar várias fotos Cara, porque querendo ou não É uma viagem internacional É pra fora do Brasil E é a minha primeira vez Então eu quero que seja um momento especial Bem, sabe? Inesquecível Ah, não, gente Eu já quero ir pro aeroporto, véi Só que Vai demorar demais pra mim Pra viagem chegar E já tô assim ansiosa Já Ai, gente Eu já quero ir Já, já, não Já, tchau Vou ir Gente, eu tô Amando esse lookzinho, gente Isso aqui é Porque eu que montei, né? Minha touca Uma touca que eu tinha aqui em casa Que eu nunca nem usei essa touca Essa blusinha que eu comprei hoje E não E fora que lá No Chile Lá tem várias lojas De alugar roupa Assim, de frio Porque eles alugam, né? Pra ir na neve Tirar foto e tal Tem muita roupa pra alugar Tipo, muito Kit Bota Isso negócio tudo Entendeu? Luva Mas isso aí é só pra tirar foto na neve Pra ficar na neve Pra brincar na neve Entendeu? Só que Esse que eu tô comprando É pra mim andar Lá no meio das ruas E tirar as fotos no meio da rua E pôr o pé E tudo mais Entendeu? As pessoas já falam isso Mas enfim, gente Eu já vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu já tô Ansiosa Esse aqui também Mas eu acho que esse aqui Não Gente, lembrando Que não é com essa blusinha, tá? É que eu vou comprar na Shein Só pra vocês já lembrarem E aí ela vai cobrir tudo isso aqui, ó Tô mostrando muito aqui E esses aqui Mas ela vai cobrir tudo Ou seja, vai ficar tudo branco aqui Entendeu? Aí eu acho que esse aqui vai ficar legal Na hora, né? Não sei Mas, ó Sem esse bicho aqui também fica legal, ó Ai, peraí Deixa eu tirar isso aqui Olha só, gente Pra tirar umas fotinhas lá na rua Não fica legal assim também? Ó, tá vendo? Sem a jaqueta Cara, essa jaqueta aqui Ela é muito top Porque, ó Eu usei ela Esse lado branco E também usei esse lado aqui E os dois ficou top Os dois ficou legal Entendeu? Enfim, gente É isso Olha só, gente Com o outro lado da jaqueta Eu tava usando o branco, né? Pra fora Coloquei o branco pra dentro E coloquei esse ladinho Um peludinho assim E fica legal também Ó Pra tirar foto Fica muito top Peraí 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 que eu vou me arrumar aqui Olha só Como é que fica legal, gente Tá vendo? Com esse lado Assim também Tá vendo? Nossa, gente Eu amei demais Tô muito apaixonada nesse look Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou finalizar por aqui Agora eu tô indo pro aeroporto Esperar lá Até chegar o dia O mês Tô brincando Vou relaxar meu coração Vou entregar nas mãos de Deus Sabe? E Deus no comando de tudo Deus na frente de tudo Tomara que dê tudo certo nessa viagem Eu não me importo de estar mostrando o look que eu vou usar Ou o look que eu vou ir pro aeroporto Eu não me importo Eu sei que tem gente que se importa Ah, eu quero Tem gente que não gosta de mostrar o look antes, né? De usar Mas eu mostro mesmo Esse look aqui vai ser o que eu vou usar no dia do avi... Do... Do... Já se inscreva aqui E é isso meus amores Um beijão E até o próximo vídeo Um beijão Um beijão